Minha casa é um cemitério, o meu pai o morto vivo Minha mãe é uma caveira, minha avó é uma bruxa Meu avô é um feiticeiro, meu irmão coisa feia Todo dia eu penso nela, ela se chama Funéia No Natal meu pai me deu um casal de nata sana Deu também uma lacraia que até hoje me acompanha Nenhum desses se compara com meu amor eterno Todo dia eu penso nela, ela se chama Funéria Funéria Fuga,uga,uga, funéria Fuga,uga,uga, funéria Fuga,uga,uga, funéria Eu converso com as aranhas que passeiam pelo teto Os morcegos que voam, voam É assim o pensamento de quem ama para sempre Todo dia eu penso nela, ela se chama Funéria Funéria Fuga,uga,uga, funéria Fuga,uga,uga, funéria Fuga,uga, funéria Minha casa é um cemitério O meu pai é um morto vivo Minha mãe é uma caveira Minha avó é uma bruxa Meu avô é um feiticeiro Meu irmão coisa feia Todo dia eu penso nela, ela se chama Funéria 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 Fuga,uga,uga, funéria Fuga,uga,uga, funéria Fuga,uga,uga, funéria É assim o pensamento de quem ama para sempre Todo dia eu penso nela, ela se chama Funéria Fuga,uga,uga, funéria Fuga,uga,uga, Uber Fuga,uga,uga, veja